A gente acaba chamando de tragédia natural, de desastre natural, uma coisa que não é nada natural. É claro que as chuvas vêm e as chuvas causam impacto, só que essas chuvas são cada vez mais previsíveis e o aumento da intensidade dessas chuvas são previsíveis. A humanidade ajustou a temperatura, o termostato do planeta para gratinar os idiotas, ou seja, nós. Subimos a temperatura do mundo e isso está causando danos. É grandes tempestades, que a ciência chama de eventos extremos, que aconteciam ao longo de séculos ou décadas, passam a acontecer ao longo de anos ou meses, se repetindo, repetindo, repetindo. A gente falou agora em Caraguatatuba de um grande, uma grande desastre, uma grande tragédia, com 436 mortes em março de 2067. Depois de 2000, tivemos várias outras, mas a gente tem visto esse processo se repetir. Em 2011, lá na região da Serrana do Rio de Janeiro, mais de 900 mortos. O ano passado, é tipo também centenas de mortos e mortos se repetindo e repetindo, como agora São Sebastião, que acredito que vai ter muito mais. Então, o que a gente tem, Gabriela? A gente tem um pacote. A gente tem mudanças climáticas que alteraram o clima, que vai chover mais, vai chover muito mais. Mas aqueles padrões, as tabelas que haviam antes, que as pessoas falam, ah, choveu muito mais do que o esperado, esquece, o esperado não existe mais, o esperado mudou. Aquela régua de histórica não vale mais, tem que ser uma nova régua em que considere as mudanças climáticas. A gente tem que estar preparado para o pior. O Brasil precisa de administradores públicos que não rezem a Deus por clima bom, mas que previnam. Dois, a gente tem uma situação de especulação imobiliária. Ao longo dos anos, gente, vamos colocar da seguinte forma, quem vocês acham que morava nas áreas de praia, que eram que são mais seguras há 50, 60, 70 anos? Os mais pobres, pescadores, entre outros. Eles foram sendo expulsos para regiões mais perigosas de montanha ou de várzea pela especulação imobiliária, pelos mais ricos de São Paulo, do Rio de Janeiro, que foram comprando essas áreas, comprando essas áreas de especuladores, de loteadores, e por aí vai, empurrando eles para as piores áreas. Depois disso, em busca de emprego, veio gente de outras áreas do Brasil, também pobres, e foram se estabelecendo em áreas de risco, grande risco. E aí, muitas vezes, prefeitos ou outras pessoas acabam dando título de irregularidade para esses lugares, por uma questão eleitoreira, sem que tenha estrutura básica de moradia, de transporte, de drenagem, de aviso, de informe em caso de chuva forte. E aí tem um terceiro item e último desse pacotão, que explica essas tragédias, que é a desigualdade social. Todos os recursos para obras, os recursos de prioridade, não vão para esses grupos, não vão para moradia, não vão para essas políticas, vão para quem se beneficia sempre. Então, o que acontece? É claro que a gente fica muito triste, também, de casos de inundações, de desabamentos que aconteceram na parte rica dessas regiões. Só que acredite que as catástrofes não são democráticas, gente. As catástrofes atingem de forma mais dura quem tem menos, quem, na verdade, está mais exposto e mais vulnerável. Só que, infelizmente, esse grupo não é alvo das políticas públicas. Ao longo dos anos, nós temos visto agora Lula, Tarcísio, os prefeitos se juntarem, o que é ótimo, porque na época do Bolsonaro nem isso tinha. O Bolsonaro foi passar férias em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, andar de jet ski, dar cavalinho de pau em carro de corrida em Beto Carreiro World e o povo na Bahia que se danasse. Então, o que acontece é que mudou, pelo menos, a questão da prioridade. Mas não nos enganemos. Falta muito ainda para que isso, de fato, tenha uma mudança. Porque governos atrás de governos, o que aconteceu? Aconteceu que não houve uma prioridade para resolver esse problema, que vai deixar muita gente insatisfeita. Significa limitar o crescimento dessas regiões e levar estrutura. E se não tiver estrutura, a região não pode crescer, não pode aumentar o número de casas. Vai dar trabalho, mas se a gente não fizer isso, muitas mais pessoas vão morrer.